A mensagem negativa não vem do Senhor Não aceita a derrota, não se desespera Espera no Senhor, não larga os corpos A última palavra ela não tem o médico Nenhum advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não tem o médico Nenhum advogado ela vem de Jesus Você olha no repórter, você está sempre fora Você olha, você diz, meu Deus não há vitória Eu me tomei na luz de aqui, eu te socorro Eu já me encarou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram novamente, eu pareci em que eu estou Deus promete como os que eu queria Eu me tomei na luz de aqui, eu te socorro A vitória chegou, a vitória chegou Deus encontrou a vida e a história mudou Chegou, chegou, chegou De fronar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou a vida e a vida e a vida é o amor Chegou, chegou Eu já me tomei na luz e a vida é o amor Jesus, a última palavra Ela não tem o momento Em toda a temporada Aprendi de Jesus Você olha Você olha Você olha Meu Deus, voltado em volta Meu Deus, amamos Cheguei, Deus te solta Deus te abençoe, amor E a sorte e glória Confiança, aleluia Adeus, seus amigos viram-se sobrados Disseram como é que separei O que me mudou Deus também não esquece Que ali é que eu Não me aceito, me trai A glória chegou A glória chegou A glória chegou Deus me entregou a sua vida E a história mudou Chegou, meu Deus Chegou, meu Deus Chegou, meu Deus E a gente chora, meu Deus Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade E a gente acabou Chegou, chegou Deus voltou E o meu Deus A glória chegou A glória chegou A glória chegou Deus me entregou a sua vida E a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou O que me mudou E a gente chora, passou Chegou 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 a prosperidade E o deserto acabou Chegou E chegou Deus me entregou Sua vida e sua vida Aleluia, Jesus Deus me entregou A glória chegou Deus me entregou Deus me entregou Deus me entregou Deus me entregou E tudo o que você Diga Deus me entregou Glória a Deus Obrigada, Jesus Que eu vou te agradecer